Fundado em 1857, o Instituto Nacional de Educação de Surdos é o Centro de Referência Nacional na área da surdez. Órgão integrante do Ministério da Educação atua no sentido de promover e assegurar o desenvolvimento da pessoa surda e sua socialização da forma mais plena possível. Você já imaginou se, de repente, o mundo ficasse assim? Cerca de 10% da população brasileira apresenta problemas auditivos e 2% só consegue ouvir sons muito altos, como a turbina de um avião. A preocupação com a audição deve começar muito cedo, antes mesmo do nascimento. É extremamente importante que a paciente, quando desejosa de engravidar, que ela procure o ginecologista previamente e ela realize alguns exames. Nessas consultas, a gente costuma avaliar a história familiar e faz alguns exames de sangue, urina, fezes. E nesses exames, a gente procura identificar algumas doenças, doenças essas que podem causar, mais tarde a mente, a surdez do recém-nato. E as principais, no nosso meio, nós temos a rubéola, que ainda é uma incidência grande. A gente tem como evitar. Se tiver toxoplasmose, podemos tratar. Se tiver sífilis, podemos tratar. A partir da vigésima semana de gestação, o bebê já é capaz de escutar. Quando nasce, já distingue e reconhece a voz da mãe. A ideia de prevenir e detectar precocemente não é uma coisa nova. Já na década de 60, foram lançados os primeiros programas desse instituto com relação ao diagnóstico precoce. O exame de autoemissão acústica, também conhecido como teste da orelhinha, é aplicado nos recém-nascidos antes da alta hospitalar. Como que é o teste? O teste dói? Como que é? Não, o teste não dói. É colocado uma sondazinha na orelhinha do bebê, só necessita que ele esteja em estado de sono profundo. É mandado um estímulo, se a cóclea, que é o órgão que faz a gente ouvir, estiver íntegro e funcionando, ele emite um som de volta. E o microfone miniaturizado que está colocado na orelhinha do bebê de vocês, ele capta essa resposta e me mostra num display luminoso. O exame é obrigatório em diversos municípios. No Rio de Janeiro, é obrigatório desde maio de 2000. O bebê que não passa no teste é encaminhado para diagnóstico e seu comportamento auditivo é observado. Os bebês são capazes de notar mesmo os mais suaves ruídos. A audiometria comportamental, realizada com o kit auditivo, mostra a resposta do bebê. O exame Bera é outro teste associado a esta investigação. Eletrodos são dispostos como num eletroencefalograma e um estímulo auditivo é enviado para a orelha do bebê. Diversas ondas são obtidas e interpretadas. O diagnóstico da surdez é sempre muito doloroso para a família. Eu não aceitava. Isso era a pior parte, desculpa, entendeu? Ele aparentemente parecia uma criança assim, né? Vossa, quando ele queria alguma coisa, ele tentava assim, sei lá, se esforçar, mas não conseguia. Então ele tremia, assim. Foi o que me levou ao médico. Levou-lhe ao médico e o médico falou que ele não tinha nada de língua pegada. Aí quando ele me perguntou, ele ouve bem? Aí foi tipo um choque, porque eu estava tão ligada, preocupada com uma coisa, que eu não pensei que poderia ser a audição dele. Aí o médico fez alguns testes com ele, fez barulho na mesa, ele não correspondeu. Aí ele falou, bom, não vou te dar nenhum diagnóstico, mas provavelmente ele não ouve. Ele me encaminhou para o hospital do Fundão e eu consegui fazer o exame Ubera. E aí então, a partir desse momento, foi provado que ele tinha uma perca muito profunda. A Libras, língua brasileira de sinais, pode ajudar nesse desafio, especialmente nos casos de crianças com perda neurosensorial profunda. Dessa forma, a criança obterá uma linguagem capaz de organizar seu pensamento e, a partir dos três anos de idade, poderá ser incluída na pré-escola. O que vocês viram de Libras e o que nós apresentamos, o que foi apresentado na história, mostra como a criança, quanto mais cedo isso for usado com a criança, quanto mais cedo ela tiver acesso a Libras, mais ela consegue se desenvolver, mais ela tem possibilidade de perceber situações à volta dela. Tinha que ter uma linguagem para comunicar com ele, né? Aqui no INES, eu consegui vaga para ele estudar e para mim aprender a língua de sinais também. Porque aqui tem Libras para as mães, que ajuda muito, muito mesmo. Em vários países do mundo, inclusive no Brasil, após a avaliação feita por uma equipe multiprofissional, os bebês, a partir dos seis meses de idade, podem se beneficiar do implante coclear. O implante coclear consiste na introdução de um dispositivo eletrônico na cóclea, através de uma cirurgia. Entrei, comecei a fazer barulho, bater na porta, bati panela. Aí a gente começa a se emocionar um pouco, né? E aí eu fiz um monte de barulho, ela não acordava e eu fiz assim. Quando eu toquei nela, ela deu aquela mexida. No início, é aquele baque, né? Você perde o chão, porque primeiro que eu não conhecia nada sobre surdez, né? Mas a surdez é uma deficiência invisível. Você não sabe, você não detecta. Aí a gente conheceu algumas pessoas que já tinham passado por isso e falaram, olha, existe a oralização. E a gente, então, pensou, vamos para a oralização. Começamos, então, colocamos o aparelho de amplificação nos dois ouvidos, começamos a fazer um trabalho, né? Na fono. Se teve uma coisa que essa descoberta trouxe para a gente, foi uma tremenda de uma união familiar, sabe? Foi muito bom, aproximou a família inteira, avós, tios, todo mundo participou desse processo de aprender o que era, de como é que a gente lidava com isso, de pesquisar essas alternativas. E esse trabalho culminou com o implante que a gente fez na Mariana. Ela tinha 18 meses quando a cirurgia foi feita em São Paulo. Ela está disponível tanto pelo SUS, para quem não pode pagar como um procedimento privado. E o resultado é maravilhoso. Assim, se a gente realmente estuda, né, Mariana? Você aprendeu muito, né? Se a gente estuda esse assunto, a família se envolve, e se a gente vai buscar profissionais qualificados, não existe nenhum motivo para que a surdez signifique uma deficiência. A Mariana hoje... Quantos anos você tem, Mariana? Hein? Fala. Quantos anos você tem? Sim. Seis. E qual é a escola que você estuda? Aliás Irmãs. E você está em que série? CA. Está no CA. Mas ela aprendeu a ler com quantos anos? Não. Você estava no grupo 3, não é? Quando você aprendeu a ler e escrever. É. A mamãe ensinou para você. É, também ensinou a letra cursiva. A letra cursiva. Assim, a gente optou por esse caminho. Na verdade, existem outros caminhos. A família tem que optar pelo caminho que seja mais natural para ela. A gente não quer dizer que, porque a gente escolheu isso para ela, seja o melhor para todo mundo. Então, uma coisa que era legal é recomendar para todo mundo, nasce, faz o teste. Essa triagem é um santo remédio. Quanto mais cedo se descobre o problema, mais fácil é tratar, melhores são os resultados, mais opções a família tem para poder escolher o caminho para cuidar das crianças. O futuro das crianças que nascem surdas no Brasil depende do diagnóstico precoce e da educação infantil. Quando uma criança apresenta deficiência auditiva, o seu desenvolvimento linguístico estará prejudicado. Na escola regular, é importante que o professor esteja atento às reações auditivas de seus alunos, pois eles podem ser considerados desatentos, distraídos, tímidos ou mesmo com baixo rendimento escolar, quando, na verdade, eles possuem perdas auditivas de diferentes graus. É muito importante estar atento às crianças que apresentam otites de repetição, uma vez que essas infecções do ouvido médio, se não tratadas a tempo, podem levar a uma perda auditiva importante. Na hora de brincar com outras crianças, ele ficava à parte. Mas o que a gente atribuía? Atribuía isso à faixa etária dele, que até três anos de idade, as crianças costumam brincar sozinhas, não brincam, não se relacionam muito com outros, eles brincam sozinhos. E aí a gente achou que aquilo fazia parte e deixamos passar. Quando chegou na época do maternal, nós colocamos ele na escola e a professora de jardim, no ano seguinte, nos chamou. Aí nos disse que observava que o Leonardo ficava desatento, não se concentrava, ficava afastado das outras crianças, não se integrava, era como se ele não conseguisse fazer amigos. Aí nós ficamos preocupadas e ela até nos sugeriu que levasse a um otorrino, porque observava também que quando chamava e ele estava de costas, ele não atendia. Aí ela nos orientou e nós fomos procurar. E aí que nós tivemos a surpresa, nos sentimos até culpadas de não termos sido nós a ter identificado. Mas graças a Deus ainda deu tempo dele usando o aparelhinho, se integrar. Portanto, em qualquer caso de mudança de comportamento ou atraso de fala, deve-se procurar um serviço de avaliação da audição, onde médicos otorrinolaringologistas e fonaudiólogos especializados em audiologia poderão analisar o tipo e o grau da surdez, determinando a melhor solução para cada caso. Maiara é portadora de surdez neurosensorial bilateral de grau severo a profundo e realizou o implante coclear aos 17 anos de idade. Eu descobri com seis meses de idade que a Maiara era surda. Da Lília vem na pediatra, a pediatra viu o que era e nós então começamos a fazer um trabalho. A minha maior preocupação era que eu fosse independente, era isso que eu queria. E eu acho que eu consegui que ela se tornasse independente. Eu acho que foi uma vitória, uma batalha. Ela conseguiu passar agora para a faculdade. E eu acho assim, quem está passando por essa dificuldade não deve desistir. Quando eu descobri o meu país, eu não sabia que eu queria fazer muito, mas eu queria ouvir. Porque eu queria ser com mais outras pessoas, que falam, que escutam. E aí eu conversei com a minha mãe, com o meu pai sobre isso. E a minha mãe concordou comigo, meu pai não concordou comigo. Mas eu fui até o fim, eu fui, fui, e eu fiz. Agora estou muito feliz. E a faculdade que você passou, você acha que foi bom? Foi. Você escuta o seu namorado? Encontro. O que ele fala para você que você escuta? João Machado é surdo profundo desde os 9 meses de idade. Aos 9 meses, o João teve meningite. E durante a internação dele, o João ficou em coma durante 11 dias. E ao voltar do coma, num episódio lá, a porta do quarto do hospital bateu. O vento bateu a porta do hospital e ele não reagiu. Foi esse o primeiro sintoma. Foi aí que a gente meio que percebeu que tinha alguma coisa errada. Chamamos um otorrino do próprio hospital que constatou a surdez do João. Nós fizemos uma opção por manter o João na creche onde ele já estudava. Ele permaneceu, era o único surdo da creche. Ele era um bebê, praticamente. Muito amado dentro da creche. E assim foi. Continuou lá e foi acompanhando os coleguinhas durante toda a vida escolar dele. Com um ano e pouquinho, o João já estava em tratamento fonaudiológico. Nós optamos pelo bilinguismo. Normalmente, as primeiras palavras, um conceito novo que fosse ser mostrado para o João, era mostrado em libras e acompanhado da leitura labial da palavra. Esse trabalho foi muito importante para ele, para que ele pudesse acompanhar, normalmente, a escola. Hoje, o João sempre estudou em escola com meninos ouvintes, mas tem muitos amigos surdos, ainda da época da fonoaudiologia dele, lá da Arpeth. E hoje ele está aí, atleta. Hoje você é um atleta, hoje você trabalha. A audição pode ser avaliada em diferentes técnicas audiométricas. Vai depender da idade e da criança envolvida. Antônio, ouviu ou aperta? Aí, Antônio! Cecília, eu vou colocar esse fone em você. Quando você ouviu o som, mesmo que seja pouquinho, baixinho, você pega essa rodinha e coloca aqui na bacia, tá bom? Pé, bem, dá, pá, 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 pá. Muito bem, muito bem! A logoaudiometria, ou audiometria vocal, compreende três testes. O índice de reconhecimento de fala, o SRT, que é o mínimo de recepção de fala ou inteligibilidade de fala, e o SDT, que é o mínimo de detecção de fala. Diagnóstico e tratamento adequados são fundamentais para a educação e a integração da criança em todos os casos de perda auditiva. Pesquisas recentes demonstram que a deficiência auditiva acomete cerca de 70% dos idosos, um contingente de aproximadamente 10 milhões de pessoas no Brasil. Um belo dia a gente percebe que não está ouvindo direito como assistir novela, que a definição do áudio das televisões não é muito boa, principalmente as altas frequências a gente não capta bem. E as pessoas que nos circundam falavam, e eu volto e meia era obrigado a dizer assim, podia repetir, por favor, eu sou surdo. A surdez no idoso é um importante fator de privação sensorial e gera frustração e desagregação social. Após a realização do exame clínico otorrinolaringológico, o paciente inicia a avaliação audiológica com o fonaudiólogo. Ele participava de reuniões de família nos almoços de semana, mas hoje em dia ele tem se isolado. O que vocês têm que fazer, Marina, é sempre chamar papai ou seu Antônio, falar de frente para ele, tá? Falar devagar e nós vamos ter que providenciar os aparelhos auditivos. Em função do diagnóstico dos diferentes graus de perdas auditivas e suas consequências para o paciente, serão selecionados e indicados o uso de aparelhos auditivos e, em determinados casos, tratamentos medicamentosos ou cirúrgicos. Aí um dia eu estava no telefone com o meu filho, contando uma história importante para mim e tal, e eu escutei ele dizer, mas isto é um absurdo. E eu então disse para ele, absurdo coisa nenhuma, eu estou falando a verdade, tudo que eu estou dizendo aconteceu, não sei por que você está achando que é absurdo. E ele, do outro lado, disse, mamãe, eu não disse nada disso, eu estou dizendo, você está ficando surda. E eu fiquei muito sem graça, comecei a rir, e realmente me lembrei do tempo da minha mãe, que acontecia essas coisas com ela, e nós ríamos dela, era um objeto de hilário. Ela, quando errava, entendia diferente. Meus filhos e eu, filha dela também, achava muito engraçado. A mamãe estava falando as coisas trocadas. E aí eu senti na pele que eu estava fazendo a mesma coisa comigo, mas eu não achei que aparelho era uma coisa absurda. A gente já tem ruga, a gente já tem cabelo branco, a gente já tem uma coisa, botar um negócio no ouvido, era trágico. Procurei primeiro um otorrino, né? E o otorrino me indicou uma audiologista, muito chique. E ela fez o exame e viu que eu estava com uma deficiência relacionada à velhice. É o defeito dela, é um defeito velhice, não tem jeito. Então, ela me mostrou o aparelho, me explicou que ficava dentro do ouvido, que não ia aparecer nada, eu escolhi até um bem pequenininho. Então, eu estou achando muito bom. No caso da dona Celie, ela apresenta uma perda auditiva por envelhecimento natural do ouvido, chamado presbiacusia. A perda auditiva associada à idade é uma perda qualitativa. As frequências agudas, como por exemplo, o canto dos passarinhos, os sons tipo F, V, S, Z, são os mais prejudicados. Em todos os casos, e em todas as faixas de idade, a surdez não deve ser um fator impeditivo para a educação, para a socialização e para o pleno exercício da cidadania. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Você já imaginou se, de repente, o mundo ficasse assim? Cerca de 10% da população brasileira apresenta problemas auditivos. E 2% só consegue ouvir sons muito altos, como a turbina de um avião. A preocupação com a audição deve começar muito cedo, antes mesmo do nascimento. É extremamente importante que a paciente, quando desejosa de engravidar, que ela procure o ginecologista previamente e ela realize alguns exames. Nessas consultas, a gente costuma avaliar a história familiar e faz alguns exames de sangue, urina, fezes. E nesses exames, a gente procura identificar algumas doenças, doenças essas que podem causar mais tarde a mente, a surdez do recém-nato. E as principais, no nosso meio, nós temos a rubéola, que ainda é uma incidência grande, a gente tem como evitar. Se tiver toxoplasmose, podemos tratar. Se tiver sífilis, podemos tratar. A partir da vigésima semana de gestação, o bebê já é capaz de escutar. Quando nasce, já distingue e reconhece a voz da mãe. A ideia de prevenir e detectar precocemente não é uma coisa nova. Já na década de 60, foram lançados os primeiros programas desse instituto com relação ao diagnóstico precoce. O exame de autoemissão acústica, também conhecido como teste da orelhinha, é aplicado nos recém-nascidos antes da alta hospitalar. Como que é o teste? O teste dói? Como que é? Não, o teste não dói. É colocado uma sondazinha na orelhinha do bebê, só necessita que ele esteja em estado de sono profundo. É mandado um estímulo. Se a cóclea, que é o órgão que faz a gente ouvir, estiver íntegro e funcionando, ele emite um som de volta. E o microfone miniaturizado que está colocado na orelhinha do bebê de vocês, ele capta essa resposta e me mostra num display luminoso. O exame é obrigatório em diversos municípios. No Rio de Janeiro, é obrigatório desde maio de 2000. O bebê que não passa no teste é encaminhado para diagnóstico. E seu comportamento auditivo é observado. Os bebês são capazes de notar mesmo os mais suaves ruídos. A audiometria comportamental, realizada com o kit auditivo, mostra a resposta do bebê. O exame Bera é outro teste associado a esta investigação. Eletrodos são dispostos como num eletroencefalograma e um estímulo auditivo é enviado para a orelha do bebê. Diversas ondas são obtidas e interpretadas. O diagnóstico da surdez é sempre muito doloroso para a família. Eu não aceitava. Isso era a pior parte. Desculpa, entendeu? Ele aparentemente parecia uma criança assim, né? Vossa, quando ele queria alguma coisa, ele tentava assim, sei lá, se esforçar, mas não conseguia. Então ele tremia, assim. Foi o que me levou ao médico. Levei ele ao médico e o médico falou que ele não tinha nada de língua pegada. Aí quando ele me perguntou, ele ouve bem? Aí foi tipo um choque, porque eu estava tão ligada, preocupada com uma coisa, que eu não pensei que poderia ser a audição dele. Aí o médico fez alguns testes com ele, fez barulho na mesa, ele não correspondeu. Aí ele falou, bom, não vou te dar nenhum diagnóstico, mas provavelmente ele não ouve. Ele me encaminhou para o hospital do Fundão e eu consegui fazer o exame Bera. E aí então, a partir desse momento, foi provado que ele tinha uma perca muito profunda. A Libras, língua brasileira de sinais, pode ajudar nesse desafio, especialmente nos casos de crianças com perda neurosensorial profunda. Dessa forma, a criança obterá uma linguagem capaz de organizar seu pensamento. E a partir dos três anos de idade, poderá ser incluída na pré-escola. O que vocês viram de Libras e o que nós apresentamos, o que foi apresentado na história, mostra como a criança, quanto mais cedo isso for usado com a criança, quanto mais cedo ela tiver acesso a Libras, mais ela consegue se desenvolver, mais ela tem possibilidade de perceber situações à volta dela. Tinha que ter uma linguagem para comunicar com ele, né? Aqui no INES, eu consegui vaga para ele estudar e para mim aprender a língua de sinais também. Porque aqui tem a língua de Libras para as mães, que ajuda muito. Muito mesmo. Em vários países do mundo, inclusive no Brasil, após a avaliação feita por uma equipe multiprofissional, os bebês, a partir dos seis meses de idade, podem se beneficiar do implante coclear. O implante coclear consiste na introdução de um dispositivo eletrônico na cóclea, através de uma cirurgia. Entrei, comecei a fazer barulho, bater na porta, bati panela. Aí a gente começa a se emocionar um pouco, né? E aí eu fiz um monte de barulho, ela não acordava e eu fiz assim. Quando eu toquei nela, ela deu aquela mexida. No início, é aquele baque, né? Você perde o chão. Porque, primeiro que eu não conhecia nada sobre surdez, né? Mas a surdez é uma deficiência invisível. Você não sabe, você não detecta. Aí a gente conheceu algumas pessoas que já tinham passado por isso e falaram, olha, existe a oralização. E a gente, então, pensou, vamos para a oralização. Começamos, então, colocamos o aparelho de amplificação nos dois ouvidos. Começamos a fazer um trabalho, né? Na fono. Se teve uma coisa que essa descoberta trouxe para a gente, foi uma tremenda de uma união familiar, sabe? Foi muito bom, aproximou a família inteira, avós, tios. Todo mundo participou desse processo de aprender o que era, de como é que a gente lidava com isso, de pesquisar essas alternativas. E esse trabalho culminou com o implante que a gente fez na Mariana. Ela tinha 18 meses quando a cirurgia foi feita em São Paulo. Ela está disponível tanto pelo SUS, para quem não pode pagar como um procedimento privado. E o resultado é maravilhoso. Se a gente realmente estuda, né, Mariana? Você aprendeu muito, né? Se a gente estuda esse assunto, a família se envolve, e se a gente vai buscar profissionais qualificados, não existe nenhum motivo para que a surdez signifique uma deficiência. A Mariana hoje... Quantos anos você tem, Mariana? Hein? Fala. Quantos anos você tem? Seis. Seis. E qual a escola que você estuda? Aliás Irmãs. E você está em que série? CA. Está no CA. Mas ela aprendeu a ler com quantos anos? Não. Você estava no grupo 3, não é? Quando você aprendeu a ler e escrever. É. É. Ah, a mamãe ensinou para você. É, também ensinou a letra cursiva. A letra cursiva. Assim, a gente optou por esse caminho. Na verdade, existem outros caminhos. A família tem que optar pelo caminho que seja mais natural para ela. A gente não quer dizer que porque a gente escolheu isso para ela, seja o melhor para todo mundo. Então, uma coisa que é legal é recomendar para todo mundo. Nasce, faz o teste. Essa triagem é um santo remédio. Quanto mais cedo se descobre o problema, mais fácil é tratar, melhores são os resultados. Mais opções a família tem para poder escolher o caminho para cuidar das crianças. Não é, Mariana? O futuro das crianças que nascem surdas no Brasil depende do diagnóstico precoce e da educação infantil. Quando uma criança apresenta deficiência auditiva, o seu desenvolvimento linguístico estará prejudicado. Na escola regular, é importante que o professor esteja atento às reações auditivas de seus alunos, pois eles podem ser considerados desatentos, distraídos, tímidos ou mesmo com baixo rendimento escolar. Quando, na verdade, eles possuem perdas auditivas de diferentes graus. É muito importante estar atento às crianças que apresentam otites de repetição, uma vez que essas infecções do ouvido médio, se não tratadas a tempo, podem levar a uma perda auditiva importante. Na hora de brincar com outras crianças, ele ficava à parte. Mas o que a gente atribuía? Atribuía isso à faixa etária dele, que até três anos de idade, as crianças costumam brincar sozinhas, não se relacionam muito com outros, eles brincam sozinhos. E aí a gente achou que aquilo fazia parte e deixamos passar. Quando chegou na época do maternal, nós colocamos ele na escola e a professora de jardim, no ano seguinte, nos chamou. Aí nos disse que observava que o Leonardo ficava desatento, não se concentrava, ficava afastado das outras crianças, não se integrava. Era como se ele não conseguisse fazer amigos. Aí nós ficamos preocupadas e ela até nos sugeriu que levasse a um otorrino, porque observava também que quando chamava e ele estava de costas, ele não atendia. Aí ela nos orientou e nós fomos procurar. E aí que nós tivemos a surpresa, nos sentimos até culpadas de não termos sido nós a ter identificado. Mas graças a Deus, ainda deu tempo dele usando o aparelhinho se integrar. Portanto, em qualquer caso de mudança de comportamento ou atraso de fala, deve-se procurar um serviço de avaliação da audição, onde médicos otorrinolaringologistas e fonaudiólogos especializados em audiologia poderão analisar o tipo e o grau da surdez, determinando a melhor solução para cada caso. Mayara é portadora de surdez neurosensorial bilateral de grau severo a profundo e realizou o implante coclear aos 17 anos de idade. Eu descobri com seis meses de idade que a Mayara era surda. Da Lília vem na pediatra, a pediatra viu o que era e nós então começamos a fazer um trabalho. A minha maior preocupação era que eu fosse independente, era isso que eu queria. E eu acho que eu consegui que ela se tornasse independente. Eu acho que foi uma vitória, uma batalha. Ela conseguiu passar agora para a faculdade. E eu acho assim, quem está passando por essa dificuldade não deve desistir. Quando eu descobri a minha empresa, eu não sabia que eu queria fazer muito, mas eu queria ouvir. Porque eu queria ser como as outras pessoas, que falam, que escutam. E eu conversei com a minha mãe, com o meu pai, sobre isso. E a minha mãe concordou comigo. Seu pai não, meu pai não concordou comigo, mas eu fui, eu fui, eu fui, eu fiz, agora estou muito feliz. E a faculdade que você passou, você acha que foi bom? Foi. Você escuta o seu namorado? Encontro. O que ele fala para você que você escuta? João Machado é surdo profundo desde os nove meses de idade. Aos nove meses, o João teve meningite. E durante a internação dele, o João ficou em coma durante 11 dias. E ao voltar do coma, num episódio lá, a porta do quarto do hospital bateu. O vento bateu a porta do hospital e ele não reagiu. Foi esse o primeiro sintoma. Foi aí que a gente meio que percebeu que tinha alguma coisa errada. Chamamos um otorrino do próprio hospital que constatou a surdez do João. Nós fizemos uma opção por manter o João na creche, onde ele já estudava. Ele permaneceu, era o único surdo da creche. Ele era um bebê, praticamente, muito amado dentro da creche. E assim foi. Continuou lá e foi acompanhando os coleguinhas durante toda a vida escolar dele. Com um ano e pouquinho, o João já estava em tratamento fonaudiológico. Nós optamos pelo bilinguismo. Normalmente, as primeiras palavras, um conceito novo que fosse ser mostrado para o João, era mostrado em libras e acompanhado da leitura labial da palavra. Esse trabalho foi muito importante para ele, para que ele pudesse acompanhar, normalmente, a escola. Hoje, o João sempre estudou em escola com meninos ouvintes, mas tem muitos amigos surdos, ainda da época da fonoaudiologia dele, lá da Arpeth. E hoje ele está aí, atleta. Hoje você é um atleta, hoje você trabalha. O grupo americano, o prêmio, o prêmio, o prêmio, o prêmio, o prêmio, o prêmio do jogo, sabe? E... em lugar, o prêmio, o prêmio, o prêmio, o prêmio, o prêmio do Gagatores, de Nascimento, a Prêmio, a Irma, e... ...térico, Tudo. É isso. A audição pode ser avaliada em diferentes técnicas audiométricas. Vai depender da idade e da criança envolvida. Antônio, ouviu o aperta. Aí, Antônio! Cecília, eu vou colocar esse fone em você. Quando você ouviu o som, mesmo que seja pouquinho, baixinho, você pega essa rodinha e coloca aqui na bacia, tá bom? Pé, bem, dá, pá, 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 pá. Muito bem, muito bem! A logo-audiometria ou audiometria vocal compreende três testes. O índice de reconhecimento de fala, o SRT, que é o mínimo de recepção de fala ou inteligibilidade de fala, e o SDT, que é o mínimo de detecção de fala. Diagnóstico e tratamento adequados são fundamentais para a educação e a integração da criança em todos os casos de perda auditiva. Pesquisas recentes demonstram que a deficiência auditiva acomete cerca de 70% dos idosos, um contingente de aproximadamente 10 milhões de pessoas no Brasil. Um belo dia a gente percebe que não está ouvindo direito como assistir novela, que a definição do áudio das televisões não é muito boa, principalmente as altas frequências a gente não capta bem. E as pessoas que nos circundam falavam, e eu volto e meia era obrigado a dizer assim, podia repetir, por favor, eu sou surdo. A surdez no idoso é um importante fator de privação sensorial e gera frustração e desagregação social. Após a realização do exame clínico otorrinolaringológico, o paciente inicia a avaliação audiológica com o fonaudiólogo. Ele participava de reuniões de família, nos almoços de fana, mas hoje em dia ele tem se isolado. O que vocês têm que fazer, Marina, é sempre chamar papai ou seu Antônio, falar de frente para ele, falar devagar, e nós vamos ter que providenciar os aparelhos auditivos. Em função do diagnóstico dos diferentes graus de perdas auditivas e suas consequências para o paciente, serão selecionados e indicados o uso de aparelhos auditivos e, em determinados casos, tratamentos medicamentosos ou cirúrgicos. Aí um dia eu estava no telefone com o meu filho, contando uma história importante para mim e tal, e eu escutei ele dizer, mas isto é um absurdo. E eu então disse para ele, absurdo coisa nenhuma, eu estou falando a verdade, tudo que eu estou dizendo aconteceu, não sei por que você está achando que é absurdo. E ele do outro lado disse, mamãe, eu não disse nada disso, eu estou dizendo, você está ficando surda. E eu fiquei muito sem graça, comecei a rir e realmente me lembrei do tempo da minha mãe, que acontecia essas coisas com ela e nós ríamos dela, era um objeto de hilário. Ela quando errava entendia diferente. E realmente meus filhos e eu, filha dela também, achava muito engraçado a mamãe estar falando as coisas trocadas. E aí eu senti na pele que eu estava fazendo a mesma, estavam fazendo a mesma coisa comigo, mas eu não achei que aparelho era uma coisa absurda. A gente já tem ruga, a gente já tem cabelo branco, a gente já tem uma coisa, botar um negócio no ouvido era trágico. Procurei primeiro um otorrino, né? E o otorrino me indicou uma audiologista, muito chique. E ela fez o exame e viu que eu estava com uma deficiência relacionada à velhice. É o defeito dela, é um defeito velhice, não tem jeito. Então, ela me mostrou o aparelho, me explicou que ficava dentro do ouvido, que não ia aparecer nada, eu escolhi até um bem pequenininho. Então, eu estou achando muito bom. No caso da dona Celie, ela apresenta uma perda auditiva por envelhecimento natural do ouvido, chamada presbiacusia. A perda auditiva associada à idade é uma perda qualitativa. As frequências agudas, como por exemplo o canto dos passarinhos, os sons tipo F, V, S, Z, são os mais prejudicados. Em todos os casos e em todas as faixas de idade, a surdez não deve ser um fator impeditivo para a educação, para a socialização e para o pleno exercício da cidadania. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL